Nossa senhora Abraim Meu Deus do céu, a barragem Meu Deus do céu, a barragem arrombou Meu Deus A barragem foi embora Tristeza Olha ali Nossa senhora Vai levando tudo que tiver no meio Oh Deus Acabou de levar Senhor Quebrou a barragem Levou a barragem Meu Jesus do céu Tá levando tudo galera Tá ficando só Sim Agora não faz perigo mais pra perto não Não Mas aqui não faz perigo mais não Já levou a parede A minha tremedeira A minha tremedeira Segundo não Nossa senhora Olha Olha Ao mesmo tempo que a água é lindo É assustador Tô tremendo toda A imagem tá um pouco ruim porque tô tremendo também Já era Levou tudo Levou tudo Que era a parede Tchau 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 Tchau